Se inscrevam no canal Dinho Universo, deixem o like e compartilhem Bom dia gente, estou aqui em solidariedade na Paraíba viu Estou mostrando aqui, é 4 e 29 da manhã para 4 e meia Mostrando aqui o dia muito cedo, agora vou para o sítio fazer vídeo E valeu, eu fico todos com Deus Olha gente, acabei de chegar na casa de Adelaide A cachorrada dele está brava ali Olha gente, Adelaide, isso aí É o bichão dos macacos Apareceu? Aparecei Tudo bom? Tudo bom E vai tirar o leite agora ou depois? Já tirei um pinto de um leite Eu tenho um aqui para ler a bosta, para ele ficar aí Eu vou fazer assim Quando eu toco num chocalho Me traz recordação No meu tempo de menino Brincando pelo oitão Minha vó achando ruim Dizendo lá vem Joaquim Com as cordas na mão Na minha mão Não tem não É Comprou ali Sim Comprou ali, sei quem é tua vó Foi, foi Está bom né Estou bom com as cordas E as vacas estão boas aí? Estão, quer olhar, abrir uma mochadinha? Bora vamo lá Bora vim Aqui é aderado maluco gente, para quem não conhece Esse cachorro quer me pegar ele está com o cigote na mão Olha a garrotinha aí Olha a garrotinha aí Está mojadinha Vai, cachorro Está de bunda Olha aí Está de bunda aí É um gordo aí Chega Foi de januário Bezerra Um toureninho né Olha isso Está mojadinha Olha o que eu troquei nas cabras que eu disse aqui Sim Dei 10 cabras no meu dentro e nessa bezerra Está mojadinha Chega Aí está na palma ali já Ah, porque a outra fechou Aí para não deixar Aí tem uma tirelete só de uma só Só, está bom Está mojadinha lá Reclay Quer me pegar todo jeito Vai lá rapaz Geraldo, aí tu disseste o que dessa cerca aqui? Porque todo ano o cabo remonta E ela cai Porque os trumos Como o pé dela rola Os trumos E é? Rola Sob a urina, eu acho É a urina e o... A urina e o trumos dos bichos tem sal A urina tem sal demais Aí rola o pé Aí... Uma... Uma sapata que nem eu fiz ali Ali é caindo direto ali Caindo direto aquela parede Era uma seca Aí eu fui Fui a sapata pedra por causa do chico Botar o tijolo Fui botar o tijolo embaixo como sal também Da salita o tijolo Aí fiz ali Fui aquela latadinha aqui Vou fazer ver se eu faço uma sapatinha de pedra Um... Um vinte centímetros Aí carro buraco levantou a coluninha Pode ser um canto de cinquenta De um canto de setenta Ou então as coluninhas de ferro Aí bate uma tela em cima Isso aí Pronto Acho que é a primeira, né? Tá resolvido o negócio Pro resto da vida É... Fiquei como direto mesmo E tu é novo ainda e... É, eu tô com oitenta Tá onda, mano Vai tá aqui chucado demais, vici Ali? Olha aí, já tem três aqui Eu vou arrumar Sim, eu peguei um E eu tô comprando um veio, vici Tu tá comprando um veio? Eu comprei dezoito veio maguinha, lá no ligeiro Ih, esse... Acabou que chegou aqui, eu atendi Tu não tem dois burritos de ponta, não? Tem não, pô Já tava mais nada, o Julião, lá E nós arrumou dois lá Ele mais trouxe pra mim Viu? Ei, mas eu vou pra lá de novo Aí eu vou procurar pra tu Faz o que? A semana ontem a missa do Joaquim Bovesco Para o mês Para o mês, né? Aí eu... Eu tô arreitando aqui pra botar aqui, mano Arthur... Aí eu vamo com Arthur de Arruda Você vai viciar essa agora, não foi? Ô, manda os co... Onde eu chego os cabrinhos, mas rapaz Vem cá fazer... Aí lá em Paulo, o cabra longe Tudo aqui naquela... Naquela... Naquela casa da menina Vem cá, galera Vem te contar uma história Eu digo... Se é de eu ir pra aí, você vinha pra cá E tu viu a história dos cabra da macaca, não? Teimando? Vem, não Sim, vem O cabra tem, moço Né, não? O cabra quer começar a ver Onde é que começa a macaca? O que é que tá pra aí? Ó, ó aqui, ó aqui Um bicho desse aqui Se o cabra quer terminar aqui Ele tem que começar daqui Ele mediu o tamanho pra terminar aqui Vem te matar macaca Que eles iam começar a dar aqui Pra aqui Três votos Ele disse chamar tu e tudo foi no cabra disso? O seu David É seu... É meu amigo dele Ele vinha de pé de Boa Vista sozinho Pra lá Aí ele vinha de pé Que os outros vêm de carro Ele não veio esse ano Aí ele chegou lá de cadeado Não veio não Ele disse tu veio mais quem? Como é o nome do homem lá? Seu David Aí ele vinha... Vinha sozinho? Seu David vinha os patrofões carralo pra... Era pra chamar ele pra vinha mesmo Era ele que tava teimando, era? Não, era um cabra de Boa Vista Ele teimando com ele Ele tava certo Seu David tava certo Seu David tava certo Seu David tava certo Ele disse que ele tava fazendo também veio quando eu faço Aí você é um fortão que tava lá, né? Era assim Pedro Eu conheci com ele É, tá cheio do... Seu bigodão, né? É... É Neto Celerina Subindo Celerina Aí ele vinha como? Vinha derrubando o povo pra me chamar pra ele Dizendo sai de merda Aí ele vinha só de Boa Vista de pé E o Luciano ia ver uns cavalos de... Do Genro de Vilar Aí o Luciano mandou ele pra casa de Luciano Assim ele disse Ele contou aí Aí mandou esperar E o Luciano levou ele pro carro Ele ia chegar lá seis horas da noite É Longe Longe demais Aí tirou a dúvida foi? Tirou a dúvida Mas o Cavalier não acertou O Cavalier encomendou uma pra ele Foi Aquele que tava teimando encomendou quando eu fiz a couro Aí o Cavalier tava só olhando Dizendo que escurecendo Não sei como foi Foi E desmacharam a macaca Aí o Cavalier não se convenceu Convenceu o Antônio Chico Que desmachou Que Antônio é teste de rei Antônio Chico na hora é teste em acelo E tudo eu vou teimar com o Antônio Antônio é o mestre A bicha minha Antônio Chico de anuário Luca Teu primo Aí eu tô aqui desmachou Antônio Chico E amostrando o Cavalier Aí depois que desmachar de novo Aí o Cavalier disse Se desmachar vamo embora Você não sabe montar mais não O Cavalier temoso né Rapaz Foi assim mesmo É assim mesmo E aí vamo lá Aí essa noviazinha aqui Tá com... Tá com... Quantos meios já tá? Tá com uns oito? Eu acho que é Agora vai ter vendido leite Primeira cria novinha É Mas esse capão no bezerro é a conta né É Aí aquela de lá tu tá tirando o que? Quantos litros dela? Quatro litros Quatro Feita aqui no velho Adelã dando dez Foi o velho Adelã Foi o velho Adelã É porque ela tá mojada né Mojada bichinho Foi... Como é que chama? Inseminação né? É disseminação é bom isso? Neto Cuscoi fez Eu vou até fazer um vídeo com o Neto Fazendo disseminação É bom rapaz Aqui nem... Aqui não tem touro em canto nenhum Tinha lá em Paulo Chiquinho Vendeu Fui atrás Pra outra E aí se você for criar um touro Dando comida na cocheira No final do ano hein? Meu amigo A não ser que use pra carroça né? Mas não tem serviço hoje né? Que mundo que fica? Cito pequeno... Cito pequeno não tem muito serviço né? Tem não Pra boi Tem não Um burro mulo um jumento resolve né? Tô demais Lázaro tá solto ali Eu tô doido Lázaro? Lázaro Mas é novinho Depois nós vamos mostrar ele né? Ou tu tá ocupado demais? Tô não tô... Tais vendo Tô batendo... Pode ir tangendo assim ou não? O que? Os bichos Eu vou soltar ele como tá ali Eu vou Eu vou deixar duas cabas aí Tem duas cabas bravas e... E... Quanto tu quiser tangir assim Pra elas virem atrás tu Pelo que eu soltar essas cabas Um... E... E.... Uum... Eai Ma.. Hãhaha, Tiamo uma cobra para aí, ou para aí ou outro. Uma cobra? Um rastro aí eu vi ontem. Mas não sabe que raça a cobra era não? Não, porque eu não conheço e foi, e fazia pouco tempo que eu vim da rua, cheguei meio dia e eu vim aí uma hora só atrás, rapidinho, passou por cima do rastro da moto. Se não for salamanta é cascarrela, hein? Não é salamanta não. Ela é menor. Olha, daqui é uma cisterna lá, chama Lagedão, né? Aí a água cai aí, a gente corre para a cisterna ali, ó. Tá quase cheia a cisterna aí. Tá quase cheia. Ninguém usa não, só paga o alho, sabe? O barrilhinho está secando, para o mês eu vou montar o posto. Para o mês? Se estiver montando o posto, se você quiser vir. Venha, pô. Porque só tem um telefone, todo mundo está morando aí, hein? É aqui mesmo, passa o dia na rua, trabalha na rua. Sim. Bota o nome dessa garrota, não sei. Bolinha, rapaz. Bota. Tá parecendo uma bola. Esse chucar aí foi o João Faixa que me deu. João Faixa? É, só o caco. Eu fumei lá na feira segunda. É doido. Eu mandei botar o ar, o aranha e o badala. Ele disse, cadê meu chucar? Deu chucar, não. Você me deu só a boca. E o Sérgio Medeiro, muendo pelo chucar, o Sérgio Medeiro? Deu jeito que ele deu de rir. Oxe, eu disse, lá, viu, Sérgio? Eu disse, se você souber na correnta o chucar, ele liga, eu conheço de longe. É que não é assim nada, rapaz. Ele foi dizer o cabra com o jumento dele que ela gava mil quilos. Ele usou o porco. Ah, Sérgio doido. E ele tava na carrocada, não tava? Tava. E você já quer lá no mar dele? É, ele tem um burro, tem um jumento. Vai, faz bolinha. Olha o holandêsinho aqui, ó. Eu vi o jumento, é bonito danado. E novinho. Novinho, né? Para aí, Ninho, porque ele já tá. E aí, claro. Tem que virar a testa pra cá. E aí, quando eu vi, eu achei ele bonito demais, viu? Tá escondido? Vai estar vendo? Tá, mas eu vou, não vai passar pra dentro? Vou. Ele corre se eu chegar ali, não? Não, tá aí, não. Olha, ele deve ir ao meu outro lado. E aí? E lá, 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 e lá. E aí? Olha o garrotinho. Bolinha. Tá longe? Olha aí, Ré. Aí, lá. Vou deixar ela passar pra lá. Tá longe? Tá bom. É, aí o barrilho tá secando, né? Ah, mas tem um buraco ali que tem 30 caminhões d'água. A máquina feia, mas é assim, eu tirava aquela terra ali e os bichos não entram. Se os bichos entrarem, pode cair no rio da cabeça. É. Mas a gente já vai dezembro. E essa ali. Agora essa aqui não vai, essa aqui vai, mas ela tá assim, ó. Se eu tô indo pra arrumar o dinheiro, pra mandar uma máquina vir vimpar, eu mesmo. Vimpar pro dentro, bruxinho. Sei. Fazer o prato dela. Tô entendendo. Tava medo, porque quando o menino veio com o trator, tinha água. Aí ele ficava andando num canto, faz o outro canto, sabe? Eu sei como era. Agora aí é fundo. Aí. Aí é fundo. Aí demora a secar também. Demora, mas... Olha, o bicho não entra aí. É, ele tá dando. Não é? É. Mas Deus quiser, limpa. Não é mesmo. E tem um outro acolá. O outro é mais... É do outro lado, assim. Sei. Tua terra da coisa que tá, né? Só 20. 20, 20. Mas é um bocado de terra isso. É, pra quem não tinha nada, o cabra quer mais terra. Se o cabra só se enterra de sete paibas. E se tiver, quem leva. Tem mais essa. O cabra diz, não. Um cabra chamou meu sítio de fazenda. Aí eu chamo de sítio, sabe? É sítio. Aí o cabra disse, é uma fazenda. Aí o outro disse, isso é uns porjeitos de jumento. É mesmo? Porjeitos de jumento. Tem fazenda aí, o cabra chama fazenda. Nem vaquete tem. Fazenda pra mim não é nem o tamanho da terra. Se o cabra conseguir criar 100 cabeças de animal, aí é ele. Porque fazenda, já tá dizendo. Fazenda, fazenda animal. De primeiro tinha fazenda, tinha gato. É, não era não, né, Geraldo? Era vandir. Aí chamava fazenda. Era vandir. Aí diz, deixa sítio mesmo. O pai de Genivão Amaro chamava assim, o... Senhor, eu tenho uma pra contar tilhasar. Eu me lembrei agora de Genivão Amaro. Tilhasar com 18 anos, dizia vovô. E era verdade. Com 18 anos, nunca tinha comido carne. Carne mesmo. Sei, carne. Só comia caça. Do mato. Sei. Naquela época? Em 30, em 20 e tanto, ele tava com 18. Ele era de 22. Ele era de 22. De um ano de 22. Aí tirava, o vovô tinha gado. Aí o ricão daqui, daquela época. Sim. Era vandir. O pai de Genivão Amaro chamava assim, o Senhor Amaro. O sogro de Zé Dubá. Chamava assim, o Amaro. Dizia que tinha gado. Mas era, não comia. Só fazia vender. Aí o vovô chamou o vovô pra levar um gado. Pra, 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 doutor Argemiro Figueiredo. Chegou lá um dos boi de garrote que ia, tinha morrido, aperreado. Aí os cabalados danaram a faca, sangaram e cozinharam só o figo. E venderam a carne. Pra apurar. Aí, figo não é carne. Não é carne. Nem coração não é carne. Aí o vaca ele chegar, tirava novo, com 18 anos, podro. Aí tinha panela de figo no meio da meia zona com xerém e cuscuz. E tirava pensando que era carne. E nunca tinha comido ainda? Nunca tinha comido. E nem comiu? Não. E comeu figo, nem tinha comeu figo. Aí, só comia carne de sariema, de lambu. Aí pensando que era carne. Aí danou a colher pra cima. Com xerém, encheu o bucho, andaram. Aí quando tiraram o gado que ia na estrada, ele chegou perto do vovô. Papai, diga. Hoje eu comi carne. O vovô disse, onde não foi dessa vez? Diz o que era aquilo? Era figo. Carne não era carne não. Figo é figo. Aí disse que quando veio comer carne mesmo, vai ter mais de 30 anos já. Carne. Que era difícil. Era reanimado, né? Era. E aí tu puxa ele, né? O jeito de brincar, né? Gostou. Sei lá. É, nada. Aí o dia vovô só via no meio do mundo. Só via no meio do mundo. Aí deixava a pauzinha da vovó, que ele tá enxergado. Deve pra ir ali. Agora a pauzinha era três dias, quatro. E a vovô sem nada. Aí, ela fala. E já tava perto do vovô chegar. Aí ela ajeitando fogo em ré. Aí, na casa do Itaipa, dizendo, aquele cachorro da molecha foi... E ele chegando. Aquele cachorro da molecha foi embora. Me deixou sem nada no dentro de casa. Eu nessa situação. E ela fazendo fogo. E falando. E ele chegou de ponta de pé pela cozinha. Eu fazendo esse fogo sem ter nada na vida. Não tem nada pra botar. Os meninos com fome. Ele botou a cabeça na porta da cozinha. E disse, o que é, Deladio? Ela disse, o que é que tá reclamando, Deladio? Ela disse, esse danado desse fogo que não pega. Ela desafiou, pai. Aí ignorou se era grande, não era? Era grande, rapaz. Ignorou se era grande, hein. É. Meu amigo. Nós vamos pro vídeo das cabras agora. Aí vamos trazer. É, vamos trazer. É quatro cabeças. Deixa eu dizer. Gente, eu vim aqui de soldado por um macaco. Deve vir pela estrada do Manoel de Souza. Aí eu pedi a placa da moto. Aí quem achar, se puder me entregar, você vai ligar pra mim. Eu vou botar o meu número nesse vídeo aqui, viu? Dinho. E quem tiver uns carneiros de ponta. Uns burregos. No preço, no preço, né? É, no preço. Porque a gente não tem condição de fazer uma carrocinha, né, Deladio? Não, é. Eu queria ver se eu arrumar uns burreguinhos de ponta. Aí, Deladio. Aí eu boto o número do meu telefone que achar a placa pra me entregar. E já, se alguém souber que tiver uns burreguinhos de ponta, a Deladio compra. Compra. Tu tá limpando o nariz ao vivo, viu? Tu tá limpando o nariz ao vivo. O quê? Tu tá limpando o nariz ao vivo. Sem nada não. Não faz parte do cabra. Nariz, azureira. E aí eu tava no hospital, em Campina. Hospital um dia desse, um velho dele chamou ele pra azureira. Aí eu disse, na fila. Lá na noite, sentado pra médica chamar. Eu fui encalado, encalado. E eu disse, senhor, dê licença, o senhor é da onde? Ele disse, senhor de Matinha. Sei, senhor de S. Ele vinha uma roca pra lá, pô. Aí eu disse, o senhor... atrás de mim, eu era o primeiro. Eu disse, quando me chamar, se o senhor quiser ir o primeiro, vou dar vaga o senhor, que o senhor já é mais doce que ele. Ele disse, não, meu filho, eu tô com dezoito. Eu disse, dezoito de quê? De légua. Não, meu filho, eu tô com dezoito. Eu digo, é... Aí eu disse, é, pode ter dezoito. Mas o povo disse que eu tenho azureira grande, eu já disse assim... Eu ia perguntar no começo, mas vai. Aí eu disse... O povo disse que o senhor é grande não me lembra que é noventa, não. Ele disse, mas o senhor é grande. Eu digo, é, eu já tô dizendo por isso, pra você não se invocar comigo. Aí uma mulher, a filha dele, tá assim, pede isso. A do rapaz é grande, mas a do senhor, papai, tem pai mim mesmo. Ei, tu já viu aqui nas fotos dos avôs da gente, de todo mundo que a gente vê no cemitério, a gente vai, azureira... Não era? Era, pai, grande. E hoje é difícil ver um cavalo da urea grande. É difícil? É mesmo. A original agora, né? É, os poucos de... Vamos dizer assim, dos anos 80 pra cá. É mesmo, tem não. Não é difícil, né? Tem não. Só ver os cavalo mais grande, mas... É, desculpa. Porque naquele tempo não comia pouco, aí eu acho que só desilvia uma urea, cabeça... Não, mas é verdade. Não é não? Me diga uma coisa, se você tem um bezerro no curral, se não dá de comer direito, ele não fica com a cabeçona? E cabeludo logo. Não fica? O cabelo cresce logo. Porque não tem as vitaminas necessárias. E naquele tempo os pais da gente sofreu muito. Oi, homem. Sem ter todas as alimentações. Até que hoje, os meninos hoje com 15 anos, rapaz, é um metro e oitenta, é dois metros. Cada um lá. Não sei se é frango galeto, pode ser o galeto. As alimentações, né? É mesmo. E depois vamos lá. E pra ver esses vídeos, se inscreve no canal de Universo e ver a Aderado do maluco. Tu acha que o rumento não vai sair não? Sai não, tá mais rápido. A Aderado desse capacete aqui, é pra quê, Aderado? Vou ter aí, porque quando quiser entrar aqui, você vai dizer, é lá no capacete azul. Cabo entra pra cá ou pra cá. É. Eu ia jogar no mato. Foi o benefácio que me deu. Foi? Foi pra dizer pra ele ver lá. Foi o benefácio que não nega não. É. O benefácio é meio, 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 meio cismadão assim, mas ele acaba bom. Péssimo. Pra mim mesmo, ele me deu muita coisa. Não, mas ele não é cismado não, acaba bom mesmo. Ele me deu muita coisa, não nego não. Me deu. Ó, aí já tinha vencido. Aí eu jogava no mato, aí inclusive, botei a broca, dando ele dois pés. Ah, por isso que não erraram ainda. Um dia desse tem um maribão de caboclo fazendo um ninho aí. Maribão de caboclo. Aí passou aqui e já sabe. É, na cabeça azul. Agora tu tem cachorro demais, rapaz. É. E aquele cachorro que tá querendo me morrer? Não tem como amarrar. É o Alexandre que me deu, teu primo. Reclama com ele. Não tem como amarrar ele não. Eu tenho uma história desse cachorro. Pode perguntar o Alessandro, eu fui ver lá na segunda-feira. Trouxe ele. A cachorra, nunca, cachorra pequena, nunca tinha me visto. Lá, lá no Chico Pereira. É de uma vizinha do Alessandro, o cachorro aí. Com quinze dias, eu fui na clínica, policlínica. Eu aqui, foi no meio de junho, eu ajeitando o bichinho. Aí, com quinze dias, eu fui na policlínica. O filhãozinho tá de prova. Filhãozinho. Tava mais eu. Se tu tivesse lá, tinha mandado outro filmar pra mostrar o Alessandro. Aí a cachorra lá dentro da policlínica com a mulher, com a dona, que ela tava fazendo um exame, a porta aberta, a cachorra entrou. Deitou-se lá. Pode crer que o mais Jesus no mundo. Quando ela me, ela lá dentro, quando ela me viu falar, tinha visto com quinze, nunca tinha visto ela. Vim no dia que eu fui ver o cachorro. Quinze dias pra trás. Ela saiu de lá, veio pros meus pés, levantou as mãos, a cachorrinha. Botou as mãos aqui nas minhas pernas. E levantando, eu abracei ela e o filhãozinho assim. Aí eu não conhecia. Eu disse, eu achei essa cachorra. Aí tinha uma moça assim, eu disse, e essa cachorra veio lá dentro. Ela disse, essa cachorra lá do Chico Pereira, onde um menino fez a cirurgia da coluna. Aí eu me toquei. Eu liguei a mãe do cachorrinho. Aí tinha um senhor assim. Aí o senhor foi, quando eu disse, é a mãe do meu cachorrinho que eu levei. Aí ele disse, tu pegou no cachorrinho hoje? Eu disse, peguei de marrocha. Ela disse, ela tá sentindo o calor do cachorro na tua roupa. Você tá entendendo. Alessandro é o primo da gente, né? Hein? Alessandro é o que arrumou pra mim. Que faz porteira. Ele que arrumou pra mim da vizinha. Sim. Aí o cachorro é filho dessa cachorra? É da de lá. Aí tu com o cachorrinho, esse cachorrinho bravo é? Essa aí. É o que ia me pegar? Sim. Aí esse cachorro, quando o cheiro dele ficou em tu, foi. Aí quando tu chegou na Policlímica, Aí tu sentiu? Uf, rapaz. Meu amigo aí, meu amigo, eu fiquei arrepiado. Não, não, eu tô todo arrepiado aqui, tá vendo? Eu juro perante a Deus. Aí o filhózinho, que é meu amigo, filhózinho trabalha lá em Zezinho. Aí levantou, ele disse, dá um chute. Eu disse, não, meu amigo, dá chute o quê? Eu abracei a bichinha, eu, eu, quase que chora, bichinha. Eu tô, não, eu tô, tá vendo aí que eu tô todo arrepiado. Eu acredito que os cachorros do, que é a natureza. O cachorro que é a polícia, a polícia não bota no... Exatamente. Aí eu acredito. É, agora... Agora eu fiquei, mas eu fiquei arrepiadinho, rapaz. Fiquei impressionado. Aí o doidinho que tem, eu não tinha o celular, eu não sei, eu ia mandar tirar o vídeo pra mostrar o Alessandro. Mas você dizendo é... Pode crer, com mais Jesus. Pode crer. Isso é muito brincalhão, mas ele não mente não. Não, rapaz, o negócio falar certo, tem hora. É, tem hora. Pois vamos lá agora... E o rastro da sua moto parece o rastro da Salamanta, não é, rapaz. Ó, deixa eu abrir pra aí. Quando eu falo da minha moto, eu me lembro da minha placa, rapaz, ó, meu Deus. É difícil fazer uma placa hoje em dia. Que é? É. Mas tu deixou cair pro quê? Não, rapaz, foi na trepidação, eu ando demais, Adirado. Amarra, dica de arama. Eu amarrado com a liga do bagarreiro, eu amarrei pra não... pra ajeitar em casa. Ó. O cara liga com tudo. Mas a liga nem me pode, o negócio é a placa. E, rapaz, tu vem com andando aí em Buqueirão? Dá um domingo. Vamos. Ó, gente, nós vamos domingo visitar o tio dele, tá acontecendo ele? 94. Ele é um líder. Conhece as pessoas ainda? Conhece, dizem que conhecem. Ei, chama o Chininha pra ir mais de você levantar. Eu vou chamar a Chininha mesmo. Chame? É um homem, Chininha, meu amigo, meu amigo. E ele gosta demais desse povo. É Chininha? Agora você tem que ir dormir lá, mas ele, essa hora já tá no mundo. Eu vou combinar com ele. Você vê ele? Vejo. Eu vou lá na casa dele. Gente, pra ver esses vídeos, se inscreve no canal Dinho Universo, deixe o like e compartilhe. Fique tranquilo. Se inscrevam no canal Dinho Universo, deixem o like e compartilhem.